Para pensar políticas públicas para as comunidades quilombolas, não existe só a Secretaria da Educação. Temos aí outros órgãos tão importantes quanto a educação. Saúde, habitação. Então, hoje, vamos chamar aqui alguns parceiros nossos. Queria chamar primeiro aqui a Dona Elisa Lucas Rodrigues. Por favor, Dona Elisa. Dona Elisa é da Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena do Estado de São Paulo. Queria chamar também para compor a nossa mesa a Maura Rosa de Paula Paz. A Maura é integrante, junto com outras pessoas, do Grupo Gestor de Quilombos. E eu também quero convidar para compor a nossa mesa a Maria Inês Mariconde, também conhecida como Inês. A Inês é do ITESP, o Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Então, de antemão, eu já agradeço aqui o convite das nossas parceiras. Para mim é uma honra coordenar uma mesa só com mulheres, que são as guerreiras. E eu passo a palavra agora para a Dona Elisa Lucas Rodrigues. Bom dia a todos e todas. Eu, inicialmente, quero cumprimentar o professor Sérgio Cardoso e toda a sua equipe por esta manhã, onde um dos temas que são mais caros e difíceis para a população negra, que é a questão dos quilombolas, especialmente a educação, vem sendo abordado. Eu sou coordenadora de políticas públicas para a população negra e indígena do Estado de São Paulo. E a Maura Rosa é da nossa equipe, nossa parceira. E o papel é dizer do papel da coordenação. O papel da coordenação é exatamente de implementar políticas públicas, buscar parcerias, buscar apoio, estar junto com outros órgãos, como aqui nós estamos hoje na Secretaria de Educação, para trabalhar as questões no sentido de eliminar ainda esse grande problema da nossa sociedade brasileira, que é o racismo, o preconceito, a discriminação. Posso dizer que, este ano, um dos carro-chefes do nosso trabalho é trabalhar o projeto São Paulo contra o Racismo, onde um dos pontos é a questão quilombola. Da minha equipe, eu posso dizer que eu tenho a sorte de trabalhar com a Maura e que tem um domínio total dessa questão quilombola. Ela é uma estudiosa da questão quilombola. E temos também a sorte de ter a parceria do ITESP, aqui representado pela Inês, que tem feito políticas efetivas de avanço para a questão quilombola. Obrigada. E nós vamos continuar tendo um bom trabalho durante o dia todo. Bom, agradeço a palavra da coordenadora Elisa. Dando prosseguimento à fala agora da Maura. Obrigada, Renato. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria muito de agradecer a equipe do professor Sérgio, a professora Silvani, o professor Renato, a professora Edma. É um grupo com um astral ótimo. São pessoas muito engajadas, muito interessadas. E, em pouco tempo de parceria, que nós estamos convivendo, discutindo essa questão da educação quilombola, eles conseguiram revolucionar e trazer algumas coisas que são antigas reivindicações das comunidades, dos militantes e pesquisadores como eu, que identificam que a questão da educação era fundamental e é a base para todas as outras questões que nós discutimos com relação aos quilombos. Queria agradecer muito e parabenizar-nos por essa iniciativa. É importante, na semana do dia 21 de março, que é o dia que é lembrado internacionalmente como o dia de pré-eliminação de todas as formas de discriminação racial, você tem uma atividade como essa. Nós tivemos poucas. Vindo para cá, eu e a professora Elisa, nós estávamos lembrando que nós tivemos poucas atividades lembrando esse dia, e é um dia muito importante. É interessante que vocês possam ter feito, ter marcado na semana desse dia, uma atividade tão importante. Queria agradecer a presença dos quilombolas. Está aqui também a professora Alessandra Marinha, a professora Neuzinha, que são também quilombolas. A professora Neuza é de uma família de professores quilombolas lá da comunidade de Nunguara. Ela e o irmão dela saudoso, o professor Toninho, elaboraram um documento reclamando, pontuando quais eram as dificuldades das crianças para chegarem na escola. E eu me lembro que, na época, eu estava visitando as comunidades e uma das menininhas, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, andando no meio do mato, foi picada por uma cobra. Ela estava indo pegar o ônibus e era toda aquela tortura. Porque a região é maravilhosa. Os quilombos do Vale do Ribeiro, principalmente, e do Litoral Norte, estão em regiões lindíssimas, extremamente preservadas. E isso tem muito a ver com a presença dos quilombolas, com a questão da preservação, da manutenção dos rios limpos e todas essas questões. E a dificuldade das crianças era exatamente nesse sentido. Levantar de madrugada, você atravessa um, dois, três corrigosinhos, aí você passa pelo meio do barro, e essa saída tinha que ser muito cedo. Se a criança entrar às 7 horas da manhã na escola, para sair lá, até ela chegar na estrada para pegar o ônibus, ela passava por uma série de dificuldades. E aí, assim, os professores tiveram essa iniciativa. O pessoal lá do Inhunguara fez esse documento. Esse documento foi parar para o Grupo Gestor de Quilombos, que é esse grupo que está sediado lá, coordenado pela Secretaria da Justiça, atualmente, pela coordenação de políticas para populações negras e indígenas, que a professora Elisa coordena, que é um grupo que foi criado em 1997, para estudar e fazer todo o processo de regulamentação, reconhecimento e titulação das comunidades quilombolas. É uma história interessante de você resgatar. E aí foi a cartinha lá dos professores, lá do Inhunguara, que caiu na mão desse grupo, que permitiu que futuramente fosse pensada e construída a escola Chulis. Porque aí a Secretaria que integra, a Secretaria da Educação integra esse grupo, começou a estudar, avaliar a situação das crianças quilombolas, e eles reivindicavam uma salinha para usar e melhorar as condições da escola. A partir disso, se pensou em uma escola que fosse num quilombo mais centralizado, e que outras crianças de outras comunidades no entorno pudessem utilizar. E aí nasceu a escola Chulis Princesa, inclusive o nome faz referência a uma das quilombolas, acho que, se não me engano, é avó, bisavó, trisavó, não sei, da família ali da Alessandra. Nesse período, todos esses anos que eu tenho acompanhado as comunidades, me incomoda um pouquinho. O número de jovens, o Luiz Marcos falou, que o menino vai, sai, vai estudar até o terceiro ano, vai para a cidade. E o êxodo dos jovens quilombolas é muito grande. Então, você tem nas comunidades, principalmente as mais afastadas, quando você fala que o pessoal não usa lamparina, na hora eu lembrei, mas lá tem algumas comunidades que o pessoal tem que usar lamparina, não tem luz, não tem estrada, tem uma série de dificuldades, e aí, principalmente nessas, você identifica o número maior de saída dos jovens. e saem para empregos que não têm a ver com a realidade da comunidade, têm uma dificuldade toda de se adaptarem nas cidades, porque você vem com toda uma carga cultural, uma formação histórica belíssima, que não é absorvida e não é entendida no mundo, nas cidades maiores. Então, acho que é interessante você lembrar da possibilidade e da importância política, principalmente política, de você ter uma educação diferenciada que permita que não só a manutenção desse jovem, que ele possa viver da sua cultura, se orgulhar dela com a elevação da autoestima, mas que você possa mostrar para as outras pessoas a importância histórica das comunidades e do quanto que elas contribuíram para a formação social e histórica do país. Voltando para a questão do Grupo Gestor de Quilombos, então, nós temos dentro da estrutura da Secretaria da Justiça a coordenação de políticas que integra e coordena o Grupo Gestor de Quilombos. Na verdade, esse grupo surgiu em 96, foi criado, nós temos a Constituição de 88, no artigo 68, lá dos atos, das disposições constitucionais transitórias, e o 68 foi um marco na história da população negra brasileira que reconhece o direito das comunidades quilombolas a ter o direito à terra e conhecimento e tudo mais. E aí, em 96, foi criado um grupo de trabalho exatamente para estudar como é que você regulamentaria esse artigo aqui no Estado de São Paulo. Foi o primeiro Estado, acredito, foi o primeiro Estado que se debruçou, que o governo se voltou para regulamentar essa questão. E, de um ano de trabalho desse grupo, em 97 surgiu, então, uma legislação específica no Estado de São Paulo, que é o Decreto 41447, que determina todo o processo de identificação e reconhecimento dessas comunidades quilombolas. E aí criou um grupo de trabalho, é um programa de cooperação técnica, na verdade, entre vários órgãos. E aí estão lá a Secretaria da Justiça, o ITESP, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação. Agora, mais recentemente, foram incorporados outros órgãos. Eu me lembro de dois marcos nessa questão da educação dos quilombos em São Paulo. Uma delas, e essa que eu já falei, da história da Chulis, que o professor Toninho esteve envolvido, e um outro detalhe, com relação à Conferência da Igualdade Racial, a primeira aconteceu lá em Eldorado. E aí eu me lembro que o professor Toninho estava no eixo de educação e ele levantou uma questão importantíssima. Ele levantou essa questão da necessidade de você ter um currículo diferenciado. Não bastava só você ter a lei, mas você tem que ter uma estrutura, um curricular diferenciado que pudesse contemplar. Então, você tem esses dois marcos na história das comunidades. E aqui em São Paulo você tem esse grupo e várias outras ações que são determinadas pelo governo do Estado para reconhecimento e acompanhamento das comunidades quilombolas. Eu quis citar, nós temos também a Secretaria da Cultura por meio de duas representações, incluindo o Condefat, que cuida da questão do patrimônio histórico material e imaterial, de uma certa forma. Tem a Procuradoria Geral do Estado, que também integra esse grupo, quem mais? Que faz parte da Secretaria do Meio Ambiente, com duas representações também, que é a Secretaria do Meio Ambiente e o Instituto Florestal. E aí, nesse ponto, a gente tem uma série de discussões, porque as comunidades, quase todas, a grande maioria delas estão em áreas de proteção ambiental. E aí você tem alguns desafios no sentido de como é que você promove a continuidade do modo de fazer tradicional das comunidades e frente a uma legislação ambiental que nem sempre é flexível a certas questões. Então, você, às vezes, tem uma dificuldade na condução, uma dificuldade, e a Inês sabe bem disso, de você conseguir reconhecer o território, você conseguir, no caso das ações e dos projetos para alimentação, como é que as pessoas podem fazer roça naquela área, que é uma área de proteção ambiental. Então, você tem uma série de dificuldades que a gente acaba esbarrando, e você tem que discutir ou repensar, ou pensar em ações que possam contornar essas dificuldades. Bom, eu acho que é isso. Acho que eu vou parar por aqui e fico aberta para a gente poder discutir um pouquinho mais. Obrigada, Ana. Obrigada. Bom, agradeço a contribuição valiosíssima da Maura. A Maura nos ajuda muito, às vezes a gente tem dúvida lá na secretaria, liga para a Maura, Maura, me socorra aqui. E também a importância, reconhecer a importância do grupo gestor. Tantos órgãos envolvidos, e às vezes não chega para nós, mas chega denúncias através do grupo gestor, e lá é discutido todas essas questões. Então, é bom a gente saber que existe esse outro parceiro também. Então, agora passa a palavra para a Inês, que vai explicar um pouquinho o que é o ITESP. Bom dia a todos os presentes. Cumprimento os participantes da mesa. Agradeço muito o convite de participar de um evento tão importante. E parabenizo a Secretaria da Educação por esse foco na educação escolar quilombola. Eu vou fazer uma apresentação. Eu vou contar um pouco da, falar um pouco da legislação, quais são as comunidades quilombolas e onde elas estão localizadas. A Fundação ITESP, Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ela é vinculada à Secretaria da Justiça, é responsável pelas políticas agrárias e fundiárias. O ITESP reconhece as comunidades, promove a titulação das terras localizadas em áreas públicas, promove políticas de desenvolvimento e capacitação de técnicos e quilombolas. Bom, a Constituição de 88, no seu artigo 68, repetindo, é os remanescentes das comunidades de quilombo que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir os títulos respectivos. Tem também o artigo de 215 e 216, que é em relação à proteção do patrimônio cultural. em 97, a Lei de Legitimação de Posse, ela diz que quilombola em terra pública vai ser dado o título de propriedade. Então, o Estado passa o título para o grupo que está ocupando essas terras. E, em 98, o artigo 3º da lei, ele diz como que a gente vai fazer esse trabalho, quem são as comunidades beneficiárias e como vai ser feito esse trabalho. Bom, a legislação federal principal é o decreto 4887-2003, que regulamenta o procedimento da identificação, reconhecimento, demarcação, titulação, dando competência ao INCRA. Bom, o conceito de quilombos, eu acho que o ponto mais importante é dizer que a auto-identificação é fundamental. Os quilombos têm que se auto-reconhecer como tal para que a gente possa iniciar o trabalho. E eles são remanescentes de escravos de comunidades de quilombo. As terras, é a mesma coisa. Eles que dizem quais são as terras que eles ocupam e que eles querem que seja legitimada e regularizada. São terras que eles precisam para reprodução física, social, econômica e cultural. O ITESP, ele reconhece as comunidades através do RTC, que é o Relatório Técnico-Científico, que é o primeiro passo para regularização. Esse estudo, ele vai instruir o processo de legitimação das terras. Bom, o relatório, ele é como se fosse um retrato da comunidade. Ele é de cunho antropológico, ele vai contar a história, quem que é o grupo, e é traduzido em mapas, a ocupação atual, a ocupação histórica, e qual é o território reivindicado, que vai ser objeto da legitimação. Ele é feito pesquisa de campo, pesquisa documental, o mais importante são os relatos orais, os mais velhos são os que ajudam a construir esse relatório, eles que contam a história do grupo, dos seus antepassados. A gente só publica esse relatório, só reconhece, quando é aprovado por toda a comunidade. O reconhecimento, ele é um ato administrativo, onde o diretor executivo da fundação, ele aprova o relatório através da publicação no diário oficial. Bom, e como eu disse, ele que vai instruir o processo da titulação. Bom, a titulação, a competência do Estado, as terras públicas estaduais, e quando tem terras sob o domínio do particular, é responsabilidade do INCRA. Bom, aqui, para vocês conhecerem, quem não conhece, nós reconhecemos 28 comunidades no Estado de São Paulo, eu vou falar rápido dos municípios, Vaporunduva, Eldorado, Pedro Cuba, São Pedro, em Eldorado, Maria Rosa, Pilões e Poranga, essas cinco comunidades já foram reconhecidas e tituladas, as terras públicas tituladas. Nós temos Cafundó, em Salto Pirapora, Caçandoca, na região norte, Ubatuba, Jaó, em Itapeva, André Lopes, Eldorado e Sapatu, no município de Eldorado, Galvão, em Eldorado, Mandira, Cananeia, Praia Grande, em Poranga, Porto Velho e Poranga, Pedro Cubas de Cima, em Eldorado, Capivari, em Capivari, Brotas e Itatiba, Cangume, Itaoca, Camburi, em Ubatuba, Morro Seco, em Iguape, Poça, em Eldorado, Ribeirão Grande, Terra Seca, Barra do Turvo, temos Ribeirão Grande, Terra Seca, Cedro, Reginaldo, Pedra Preta, Paraíso, Setã, Tamambuco e Batuba e Peropava Regis. Vocês podem ver que a maioria das comunidades estão localizadas no Vale do Ribeira. Só no Vale do Ribeira foram reconhecidas 21 áreas. O total são 54 comunidades. O IACONE, que é a equipe de articulação e assessoria das comunidades negras do Vale do Ribeira, aponta, no geral, um total de 78 comunidades. Ela apontou ainda mais 27, das quais três nós já iniciamos o trabalho, Engenho, Retiro, Colônia Velha. E essas comunidades, a maioria, todas no Vale do Ribeira, tem no município de Cananeia, Iguape, Miracatu, Jacupiranga, Cajati e Regis. E aqui, para finalizar, a localização geográfica de onde estão as comunidades. Vocês podem ver que a maior quantidade de quilômetros realmente estão no sul, aqui no Vale do Ribeira, que é a fronteira com o Paraná, região de Sorocaba, município de Votorantim, de Pilar do Sul, tem a Capivari, Itatiba, Itapeva e o Jaó, comunidades no litoral norte, Ubatuba, Vale do Paraíba. É isso que eu tinha a dizer. Me coloco à disposição para perguntas. Obrigada. 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 Obrigada.